Fala galera! Beleza? Aqui que eu tô falando no Fax, aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês, estamos hoje aqui, jogando gangbiscos com a galera, quem que é o Roxo? Ai! Eu mochei. Quem é o Roxo? Pera aí, deixa eu apresentar todo mundo que tá aqui, já tô tomando porrada aqui no negócio. É, vamos morrer aqui, véi. Vai tá aqui comigo, Montalvão, fala aí, Montalvão. E aí, mano, beleza? Eu sou o Executivo. Você é o Executivo? É, o Executivo Amarelo aqui, Montalvão. Pera aí, Montalvão, ajudar você aí, Montalvão, pera aí. Sai! Solta! Vou te ajudar. Isso, joga lá embaixo. Não, joga! Não, 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 não! Pera aí, solta ele. Tem o Lipão aqui também. Cadê o Lipão? Falei no Fax, falei aí, galera. Dá paz? E tem o Assassin aqui também, ó. No Coucho. Ai, não, 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 não! O Roxo me derrubou, me derrubou. Ai, acho que eu derrubou, Montalvão. Galera, vem bem aqui no fundão do mapa. Nossa, olha os caras lá, os caras tão se... Tava rolando a Surubation lá atrás, mano. É, mano. Quem que é o Roxo? Isso aí, ai! Isso aí, eu sou o Vermelho. Não! Morri. Eita! Um abraço, contacto. Morri. Morre-se. Pula, pula. Olha isso, o Bart me derrotou aqui. Lipão, agora é que eu chego, Lipão. Lipão, você contra quatro, Lipão. A gente acredita em você, Lipão. Meu Deus do céu. Só eu aqui. Será que os quatro tão juntos também, tá ligado? É time contra time. Isso, Lipão. Você é o Vermelho, Lipão? Eu sou o Vermelho. Caralho, você é o Homem-Aranha? Tá subindo a parede? Eu sou o Spider-Man. Ah, tô vendo, não. Spider-Man. Ele é o Spider-Man. Ele é o Spider-Man. Nossa, ele não ia. Joga, 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 joga. Juta, 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 juta. Não! Turou. Eu podia jogar naquele lado. É, porque você não jogou lá do outro lado. Olha isso, cara. Não dá tempo não, mano. Não dá tempo não. Eu ia dar, não sei. Vai, Lipão. Não acredito em você, Lipão. Vai. Tira esse capo que você tá atrapalhando eles. Não tá vendo nada. Olha, olha. Eita, eita. Tem um mortal com o maluco aqui, mano. Alagarrou, Lipão. Caraca, Lipão. Olha. O outro tá pendurado aqui no final, hein. Fale seu. Ai, Lipão. Cadê, 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 cadê ele? Cadê ele? Tá no fundo, tá no fundo. O Hulk versus Lipão. Ué, Lipão. A gente acredita, Lipão. Eu acredito. O cara deu um fife de costas no negócio ali. Eita, eita. Tá dançando aí? Você dança? Quem é esse aqui, o campeão? É dança esse negócio aí? Vai, Lipão. Se tu falasse, tu perdeu, hein. Boa, Lipão. Nossa, que sarrata. Eu perdi com esse verde, meu. Vai, vai. Solta ele, boy. Sarrata. Bonito, hein. Quem que é o mestre? Bonito, hein, Lipão. Bonito, hein. Não morreu não, time. Aí. Olha aqui, mano. Lipão contra quatro e ganhou. Faz o mortal. Faz, quero ver. Ah, não tô conseguindo. Vale o seu, né? Não, não. O rei da borracha. Já comecei aqui com o meu representante no vídeo do Nofax. É, pelo menos alguém tem que ganhar aqui, né? Quatro caras. Se ninguém ganhar, fica difícil, né, velho? Nossa, olha os três últimos lá. Eu, Nofax. Representando aqui. Oi, eu tô sozinho contra três no outro negócio aqui. Vamos no Barney, vamos no Barney aqui, ó. Não, socorro! Juntão aqui, vem pra esse lado aqui. Eu tô sozinho, não! Vai, Lipão. Ele tá tirando o bagulho ali, mano. É, mano, que eu vou fazer a tática aqui do mestre. Eu já morri, já, mano. Não, Lipão. Vai ter outra, pera ali, pô. Não, 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 boa. Nossa senhora! É que o Barney, alguém me ajuda? Pega, pega e destrói tudo aí, mano. Eu vou hit, hein? Oi! Segura, Mota. Ah, nossa! Viu, Mota? Agora vai escalando, Mota. Vai escalando! Sai pulando, Mota, eu vou. Eu acho melhor que só ficar aí, Mota. Vica, 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 vica. Vica parada aí, não precisa escalar, não. É só você largando os gatitos e apertando o A, aí você vai pulando. Ih! Pulando o A? Ih! Só aguenta aí, Mota. Ô, cara, eu quero por aqui, Joe! Aguenta aí, Mota. Só falta um, Mota, só falta um, Mota. Aguenta aí. Ah, o Mota ganhou! Aê, Mota, ganhou, ganhou! Cagado, mas ganhou! O Mota é aquele que fica aguardando no cantinho, tá ligado? Aí não sobra ninguém ganha. Ah, mentira, velho. Foi o agarrador mais sucesso da vida. Ouça a minha tática, Mota. Valeu, o Lipão. Ó, salvei. É, o Lipão tava lá assustado, todo mundo se matando, o Lipão tava subindo parede lá. É assim mesmo. Aham. Vamos lá. Ah, não, esse que é o Mota, Mota, pera aí. Pega de óculos, Mota, Mota, aqui, ó. Aqui, quem, quem? Esse aqui, ó. Vou te ajudar, vou te ajudar, o Anofax. Cadê o Anofax? Olha o Barney, hein, mano. Subiu, subiu, subiu a coisa aqui. Aqui, ó, vou subir aqui, ó. Vamos ajudar o Anofax lá em cima. Vem, Lipão. Calma, calma, eu tô me pegando aqui. Ai, ai, eu vou ajudar o Lipão. Tô me pegando. Ai, foi mal, Lipão. Vem, vou ajudar o Anofax. Nossa, nossa! Sai, 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 sai! Tô merda aqui. Tô vivo, tô vivo! Tô vivo! Puxi, puxi, puxi. Ajuda aí, o Lipão. Droga, morreu. Nossa, droga. Boa, 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 boa. Nossa, ah, não. Juta, 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 juta. É com a vida do assassino. Juta, juta, juta. Ai, relaxa. Ai, só tem, só tem... Não, 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 não. Não era pra fazer isso. Você segura. Boa, volta. Não, o cara não morreu. Anofax, Anofax, nunca duvidei, hein. Ai! Anofax, eu acredito em você. Não! Não, não! Tô vivo, tô vivo, tô vivo. Não, não! Agora já era. Ó, o cara tá morto ali do lado, ali, ó. Ninguém faz nada. Ele tá se dirigindo só. Ele tá respirando, eu acho. Ou não? Acho que ele caiu, mano. Lá, véi? Esse Barney tentando bater, mano. Esse Barney, véi. Barney. Ué, soltou no lado dela. Nossa senhora, o Barney não... É, o Barney mais conversa o Barney aí, ó. Chuta. Vai, isso. Não cai junto, idiota. O cara caiu. E o morto venceu. O cara desmanhado ganhou, véi. Ô, mano. Meu Deus. O cara tá lá, morto. Essa é uma boa tática, Anofax. Calma aí, Anofax. Ô, vou fazer essa tática aqui, cadê eu? Ah, não! O cara caiu. Não, Anofax, o assassins. Tentei me abaixar, mas não consegui. Esse jogo é muito bom, véi. Volta. Vai, monta o avô. A gente acredita, monta o avô. Segura, segura. Segura, segura, segura que ele vai morrer. Aí, aí. Boa. Faleceu. Morri. Já era. Acabou. Aí, o Barney ganhou. Eu não fiz nada também, véi. O que que é isso? O Barney caiu. Ele caiu, deu um empate. Ele caiu, deu um empate. Ah, não. Mas esse jogo é muito bom, véi. Eu tô chorando aqui, véi. Pois é, mano. Olha lá. Ué? Ih, só nós? Só a gente? É o final aqui, então. É o final aqui. Vamos ver quem vai ganhar. Nossa senhora. Meu cox de tribo. Vai, chuta. 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 Olha, monta, levanta. Chuta. 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 Meu personagem não levanta, véi. Vai fazer o gol. É meu. É meu. Sai. 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 É meu. É meu. Meu personagem não levanta. É meu. É meu. É meu. Não. Não, mano. Ai, que justo. Toma. Caraca, monta, mano. Morre, mano. Não faz, né, mano? Conta, vem cá. Toma aí, mano. Chuta a cabeça dele. Eu acho que o monta, vamos ganhar. Eu acho que ele. Aê, aê. Faz o mortal. Faz o mortal. Faz. Tá bom. É belo mortal. Belo mortal. Ah, não. Mortal com nota mil. Nossa, agora lotou de novo o negócio. Eita. Nossa senhora. O cara levantou e me deu uma bica. Nossa. Nossa. Que nórdia isso. Ai, ai, ai. Até o maluco aqui como. Nossa, eu fui nocauteado. Não pode, você me ajuda aqui. Nossa. Eu vou me vingar. Me ajuda, me deu uma cabeçada. Sai. Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, eu tô aqui, eu tô aqui vivo. Ah, eu tô aí junto com o cara, droga. Valeu, boa, boa. Vai, cara. Põe mais um cara ali atrás, hein, no fundo. Eita, me ajuda aqui, o Mantavon, me ajuda. Nossa, é isso, cara? Só tem vocês agora, hein. É eu e o Nofaxo só? É. O Tarninho Azul morreu agora. Nossa senhora, velho! Não, 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 não. Não. Chuta, 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 chuta. Sai, 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 sai. Eita, roce, porra. Não, 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 não. Acorda, 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 acorda. Eles soltaram no ar, mano, ficou parecendo Dragombo, assim, tudo, não, não, tô vivo. Não, 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 minha capa, minha capa, minha capa, minha capa! Tô vivo, tô vivo. Meu Deus. Olha o detalhe, o Azul ainda tá vivo ali. O Azul tá vivo ali? É mesmo, é? Aí, ó. Ei, rapaz, é mesmo. Sai! Ô, Monta, eu tô apostando em quem, Monta? Larga eu! Depois de umas dicas aí, eu acho que eu vou... Mas o canal também é do Naufax, então eu vou apostar nele, vai. Eita, pô! Que isso, velho! Eita, eita! Acaba! Vai morrer pela ca... Nossa! Boa, Naufax! Vai, vai, vai! Não, 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 não! Que isso? Não, 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 não! Não, 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 não! Sai, 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 sai! Não, 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 não! Não vai acabar nunca! Não, cara! Para de me não cotear ele, pô! Não, não, não! Que sujo! Sujo! Eu sou limpão, meu! Você tá no canal do cara, velho, você tem que deixar o cara ganhar, velho! Pô, não ganhei nenhuma até agora, velho! Que vergonha, mano! Eu e Naufax brincando de futebol com Monta na outra... Ó, é só fazer a saideira aqui, mano! Ó, vale, pão! Não, não, não! Verde, mano! Eu já morri, mano! Não, vai ter que ser outra saideira! Fica deitado, fica deitado! Mata ele, ô, Monta! Eita, mano! E aí? Tô deitado agora! Calma que eu vou deitar aqui também! É um monte de quatro, mano! Que coisa horrorosa! Vixe! Ele vai derrubar o seu! Eita! Vergonhoso, limpão! Ô, mano! Vergonhoso, limpão! Não, agora vai ser a saideira! Agora vai ser a saideira! Isso é karma! Ai, mano, eu acredito nisso! Tentei... Usar minha inteligência, mas... Aê! Tô de volta! Voltei! Bora! Peraí, quem que a gente vai matar primeiro? Ó, o Barney! Vamos matar o Barney aqui, ó! Tá aqui em cima! Vamo botar antes o Nofaxo! Oba! Barney Marrom, Barney Marrom! Vamo junto! Vamo ajudar o Nofaxo! Nossa! 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 Que isso, velho! Vai! Ah, eu fui nocauteado já, Tim! Tô bem! Pega o verdinho! Pega o verdinho! Tô indo no verdinho! Vamo no verdinho! Nossa! Tô na pilastro! Cadê o verdinho? Lá em cima! Aqui em cima! Ele desceu! Ele desceu! Vai no Barney mesmo, então! Ai! Errei a cabeçada! Ih, rapaz! Quando você cai lá de cima, você cai também! Ih! Ele morreu sozinho! Deixa o Verdão! Pega lá! Aí! Ah, o Terry não faz isso aqui, tá? Ah, não! 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 É muita desgraça o vídeo só, mano! Quem que é esse cara aqui? Passacios! Ah, tá, tá! Aqui em cima! Aqui em cima! Só eu morri! Vamo pegar ela! Ah, galera! Galera! Ó! Vamo deixar o vídeo por aqui! Eu sou muito ruim nesse jogo aqui! Ó! Solta! 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 Vai vingar você aqui, safado! Quero ver! Vai! Quero ver me vingar aí! Eu vou me vingar de todo mundo! Derruba! Ele caiu! Derruba! Vai! Caiu todo mundo! Ganhei! Ah, nunca ele troca! Nossa! Vai! Chuta! 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 Ah, vai morrer os dois agora! Vai morrer os dois! Ah, é! Tá bom! Nossa! Mas é isso aí, galera! Ó! Vou ficando por aqui! Vocês todo mundo que tá aí! Obrigado aí pela participação! Galera! O canal de todo mundo tá aí na descrição! Então não esquece o like! Não esquece de se inscrever no canal da galera! E é isso aí! Valeu! Se quiser mais vídeo de Gang Bish, deixa aí no comentário! Falou! E fui! Falou!